Estamos no segundo bloco, falando com o Dr. Kleber Caetano. Doutor, eu parei o primeiro bloco falando do prazo que a gente tem que ficar em sinal de alerta para trombose pós-Covid. Tem um prazo? Tem, geralmente até 45 a 60 dias. Para aquelas pessoas que ficaram hospitalizadas por muito tempo e tiveram um quadro mais grave, chegaram a ficar entubadas, tem uma perda muscular muito grande e vai ter um período de recuperação com fisioterapia, com tanto fisioterapia motora quanto fisioterapia respiratória mais prolongado, deve-se estender o prazo na utilização às vezes até de anticoagulante para esses pacientes. Entendi. Doutor, agora a gente vai entrar em um tema que é um pouquinho duvidoso, que está muito bem em alerta, mas a gente não sabe se é verdade ou mito isso daí. A vacina pode dar trombose? Então, tem alguns estudos que estão sendo realizados, onde a vacina de Oxford, que é a AstraZeneca, ela induz a produção de anticorpos contra o fator 4 plaquetário, que é uma proteína produzida pela plaqueta. Então, acredita-se que ela pode induzir uma trombocitopenia. E isso, diminuindo o número de plaquetas, favorece a formação de trombo naquela pessoa que tem uma predisposição. Vamos dizer assim, aquela pessoa que é muito sedentária, pessoa muito obesa, pessoa que tem alguns fatores às vezes predisponentes. Mas é só essa vacina ou todas as vacinas? Ou essa daí que está mais em evidência? Essa que está mais em evidência, os estudos. Entendi. Teve alguns casos no Brasil e teve alguns casos na Áustria e na Alemanha, que foi detectado em algumas pacientes. Não foi visto se elas tinham alguma trombofilia ou algum fator predisponente. Aparentemente, não. Mas são casos pontuais. Pontuais, isolados. Mas isso não pode falar assim, no meu dia a dia, por exemplo, de experiência, eu não peguei nenhum caso. Olha aí. Entendeu? Mas assim, não é uma coisa que você pode generalizar. Se bem que aquela, como a gente está numa época de epidemia, deixar de tomar a vacina, É mais grave do que pensar em pegar a trombose com a vacina. E doutor, como que a gente pode prevenir da trombose? Dá uma dica para nós. O que a gente pode fazer para aumentar essa qualidade de vida, para a gente não ter trombose? Evitar o sedentarismo. Primeiro fator, se a pessoa tem alguma história na família, mãe, pai, avó, tio, irmãos que têm histórico de trombose, às vezes procurar o seu médico para ver se é necessário fazer uma investigação, ou tomar um cuidado naquela mulher que tem alguma história familiar de usar anticoncepcional ou de fazer reposição hormonal, assim como tem com aquelas pacientes que têm predisposição para o câncer de mama, pode ter também para a trombose, que são as trombofilias que a gente fala. Certo. E naquela pessoa que vai tomar a vacina para a Covid, tem algum receio, tem alguma preocupação, se vai ter alguma trombose depois da vacina, se não vai ter, se tem alguma dúvida, procure o seu médico, procure o médico vascular que ele vai dar uma orientação adequada a respeito disso e tirar esses tabus que tem na cabeça, porque infelizmente hoje a nossa mídia mais dá desinformação do que informação das pessoas. É isso, infelizmente a gente está nesse mundo desse cotidiano aí que é muito complicado. Doutor, o tratamento, o tratamento da trombose é muito invasivo ou é um tratamento mais tranquilo? Existe um tratamento que é invasivo, que é feito através de fibrinólise, que é um cateter que você coloca dentro da veia. Isso nos primeiros dias já é bom fazer esse tratamento, quanto mais tempo passa, é pior. Mas também tem as suas complicações, é feito em observação no leito de UTI com a instilação de um fibrinolítico, que é para quebrar aquele trombo. O objetivo desse tipo de tratamento é mais feito em pessoas jovens, hoje é feito também nos centros de AVCs, para evitar sequelas, que é a síndrome pós-trombótica, onde a pessoa fica com aquela perna muito mais inchada que a outra, com predisposições a desenvolver muitas varizes, feridas, essas coisas. E tem um tratamento clínico que todos os médicos fazem habitualmente, que é o uso de anticoagulante e meia, que isso aí todos tem que ser feito. Mas a porcentagem é sempre mais clínico, né, doutor, do que invasivo, né? Mais clínico, porque o tratamento invasivo tem um custo muito elevado, às vezes os convênios oferecem muitas dificuldades e as complicações que ele tem também. Doutor, muito obrigado hoje por estar brilhantando o nosso programa. Gostaria que o senhor deixasse uma dica aqui para a população de Três Lagos, doutor Kleber, que está assistindo nós agora nesse momento. Dúvidas que tem quando tem sobre trombose venosa profunda, não ficar só pesquisando no Google, não ficar só pesquisando na internet com um colega ou com outro. Tem aquela dúvida muito mais certa, se pode tomar um remédio, se não pode tomar um remédio, se pode tomar uma vacina, se não pode, se pode utilizar hormônios, se não pode. Procure o seu médico vascular, tem vários vasculares aqui na cidade, tem eu, tem vários outros colegas também, entendeu? E a gente vai dar orientação adequada a respeito disso aí. Se precisar de dar alguma informação, de fazer algum tipo de... Uma pequena palestra que seria para orientação em algum local, a gente está à disposição. Doutor Kleber, obrigado. Eu sei que o teu tempo é corrido, mas é um trabalho social que a gente faz aqui para a população de Três Lagos e região. E obrigado novamente, o senhor está brilhantando o nosso programa. Obrigado a você pelo convite, obrigado a toda a população de Três Lagos por sempre me receber muito bem aqui. Muito obrigado e até o próximo programa, gente. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho